Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e hoje estamos aqui para trabalharmos mais uma aula de História do Brasil e desta vez, meus amigos, nós vamos falar sobre as contribuições dos índios e dos negros para a formação do Brasil. Portanto, nesta aula iremos analisar as principais contribuições, os principais aspectos relativos à importância histórica dos indígenas e dos negros ao longo da história do Brasil, até como forma de contemplar as recentes leis. Lei 10.639, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura da África e dos Afro-Brasileiros e a Lei 11.645, que versa a respeito da obrigatoriedade também, além do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, da História e da Cultura Indígena. Esta última lei, que é a do ano de 2008. Então a gente vai falar sobre a importância histórica dos indígenas e dos afro-brasileiros, dos negros no Brasil, ao longo de todo o processo histórico brasileiro e das principais contribuições que eles proporcionaram para a formação do povo brasileiro e também da cultura de nosso país. Inicialmente, moçada, é bom lembrar que não existe derrota para quem estuda. Quem estuda com determinação, com afinco, com dedicação, com certeza vai ter grandes resultados, porque ou vence ou aprende. Portanto, continue a sua luta, continue a sua caminhada buscando os seus objetivos através dos estudos. E nós aqui do LAC Concursos estamos para te ajudar. Muito bem, vamos começar falando então sobre África e Brasil, as interações ligadas ao campo da História e da Cultura. Para começo de conversa, é importante realçarmos a ativa participação negra ao longo da história brasileira. Foram vários eventos, são vários acontecimentos históricos relevantes ao longo de toda a nossa formação historiográfica que vamos assinalar um protagonismo eficiente por parte dos negros. Então a gente tem como premissa principal na aula de hoje, realçar a trajetória dos africanos ao longo da história do Brasil, realçando, entre outros aspectos, o já decantado tráfico negreiro, a chamada diáspora africana. O tráfico negreiro foi a transmigração forçada, a transmigração forçada de um grande contingente de pessoas que foi deslocado da África, esse contingente foi deslocado da África para a América. Calcula-se que em torno de 10 milhões de seres humanos, 10 milhões de africanos cruzaram o Atlântico nos infectos navios negreiros, os navios tumbeiros, que traziam aqui para o Novo Mundo os africanos que foram utilizados na condição de escravos, que desempenharam o trabalho compulsório aqui na América. Só para o Brasil, pelo menos 40% desse total. Nós vamos ter a escravidão como uma das marcas principais do processo de formação histórica do nosso país. Atualmente, cerca de 53% dos brasileiros se autodeclaram pretos ou pardos, de acordo com com os números apresentados pelo PNAD, o Programa Nacional de Amostragem de Domicílios. Então, olha o número expressivo que nós temos. Mais da metade da população brasileira se autodeclara como preta ou parda. E, como nós falamos no início de nossa aula, pessoal, temos a Lei Número 10.639, sancionada em 2003 pelo então Presidente da República, Lula, que determinou a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura da África e dos Afro-Brasileiros em todas as escolas do nosso país, sejam estabelecimentos de ensino privados ou públicos. Qual o objetivo da implantação dessa lei? O combate ao racismo e à discriminação racial no Brasil, realçando de forma positiva, de forma protagonista, o papel desempenhado pelo negro ao longo da história do Brasil. Promovendo, então, dessa maneira, a valorização da história, dos aspectos culturais afro-brasileiros. Então, essa é a importância de se colocar no currículo nacional a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura da África e dos Afro-Brasileiros através da Lei 10.639, implantada no ano de 2003. Beleza, então, moçada? Vamos em frente. Olha só, vamos falar agora um pouquinho sobre o papel desempenhado pelo negro ao longo da história do Brasil. Tivemos, ao longo de nosso processo histórico, diversos momentos, diversos episódios característicos da história do Brasil, em que tivemos um papel proativo, eu diria um papel protagonista dos indivíduos afro-brasileiros nesse contexto. Portanto, é correto afirmar que o negro assumiu um papel protagonista, um papel importante dentro do processo de construção do Brasil. São exemplos de eventos históricos em que assinalou-se uma participação efetiva de camadas negras ao longo da história do Brasil. Por exemplo, a Conjuração Baiana, que foi um dos movimentos emancipacionistas, ou seja, aqueles movimentos que tinham a clara intenção de romper com os laços de dominação colonial, isto é, movimentos que almejavam a independência do Brasil. A Conjuração Baiana teve uma expressiva participação de negros, negros alforreados e alguns negros escravizados também. A Conjuração Baiana aconteceu no ano de 1798, na cidade de Salvador, e era um movimento emancipacionista e republicano. Outro episódio importante, a propósito também ocorrido na cidade de Salvador, foi a Revolta dos Malês, uma rebelião de escravos de origem muçulmana, que protestavam contra a escravidão, contra o preconceito racial e, principalmente, contra a imposição da fé católica. Esta rebelião aconteceu no ano de 1835, dentro do contexto do agitado período regencial brasileiro, e teve, como dissemos, uma efetiva e expressiva participação de negros. Outro episódio importante aqui, pessoal, um episódio famosíssimo, a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, o principal conflito externo que envolveu o Império Brasileiro ao longo da segunda metade do século XIX. É a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, tivemos também uma expressiva participação de contingentes negros. Afinal de contas, o Exército Brasileiro contou em suas fileiras com uma participação expressiva de soldados negros, os chamados voluntários da pátria, que defenderam o solo brasileiro com a promessa de receberem a alforria, se voltassem vivos da guerra. Então, temos uma participação também importante da população negra brasileira no contexto da Guerra do Paraguai. Outro episódio, já no período republicano brasileiro, pessoal, foi a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata, que foi uma manifestação que surgiu lá na Marinha Brasileira. E nesta manifestação, tivemos a liderança do marinheiro João Cândido Felizberto. João Cândido Felizberto, marinheiro negro, liderou essa rebelião, esteve à frente de cerca de 2 mil marinheiros brasileiros. Nessa revolta contra os maus tratos, os castigos físicos, os baixos salários, os desmandos, que eram uma característica marcante da Marinha Brasileira. Em pleno século XX, essa revolta aconteceu em 1910, em pleno século XX, mas a Marinha Brasileira ainda assistia práticas do tempo da escravidão, práticas escravistas, como, por exemplo, os castigos físicos. Daí o nome da revolta, pessoal. Revolta da Chibata. É uma revolta dos marinheiros brasileiros, brasileiros, contra esses pesadíssimos castigos físicos que eles estavam sujeitos constantemente. Outro episódio marcante em que nós tivemos a efetiva participação negra foi do próprio movimento negro que ganhou força no Brasil a partir dos anos 1920. A partir da década de 20 do século passado, tivemos, então, o movimento negro ganhando força e reivindicando melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, melhores condições da própria cidadania para essa parcela significativa da população brasileira. O movimento negro vai se utilizar de vários mecanismos para tentar promover uma conscientização coletiva da real situação de exclusão social. É justamente essa palavra, de exclusão social, a que estavam submetidos esses indivíduos, esses cidadãos brasileiros que não eram atendidos com sua plena cidadania. Moravam em favelas, ocupavam trabalhos degradantes, tinham a questão do preconceito racial, que era muito visível na sociedade brasileira da época. Mais à frente, ao longo do período militar brasileiro, aquele período que vai de 1964 a 1985, tivemos aí o engajamento por parte de setores da sociedade que vão se posicionar contra o regime militar militar, inclusive aqueles que vão adotar medidas extremadas, como, por exemplo, a própria luta armada. A própria luta armada, a chamada ação subversiva, como assim denominavam os dirigentes militares no Brasil, nós vamos ter na luta armada também a participação expressiva de pessoas negras. Mostrando, então, aí o engajamento na luta contra a opressão. E, mais recentemente, diversos movimentos contemporâneos que vão também promover a luta pela igualdade, a luta do combate ao racismo, à discriminação como um todo em nosso país. Então, ao longo da história do Brasil, como os senhores perceberam aqui na nossa lousa, ao longo de toda a história do Brasil tivemos eventos marcantes que estão com a participação efetiva das camadas, das camadas pobres e das camadas negras de nossa sociedade brasileira. Mostrando, pessoal, quebrando aquele senso comum de que os livros didáticos só mostrariam a participação efetiva dos negros e dos próprios indígenas no início da colonização do Brasil, no início da implantação da utilização da mão de obra escrava em nosso país, quando não é verdade isso, ao longo de todo o processo de formação histórica do Brasil, contamos, sim, com uma participação efetiva de indivíduos negros, sejam eles escravizados ou sejam eles livres. Perfeito? Muito bem, pessoal! Vamos, então, em frente agora falar sobre a questão identitária e também falar sobre o racismo, que ao longo da história do Brasil se manifestou de variadas formas. Vamos falar, então, de identidade negra e vamos falar, então, de ações afirmativas de combate ao racismo em nosso país. Olha só, a própria lei nº 10.639, a lei, aquela que determina a obrigatoriedade do ensino de história e cultura da África e dos afro-brasileiros, tem por objetivo promover uma real valorização da identidade negra e promover também ações importantes de combate ao preconceito e ao racismo em nosso país, no nosso Brasil. Então, essa é a grande sacada da implantação dessa lei, pessoal. Vou fazer o trabalho nas escolas para que os nossos alunos, as nossas crianças, desde cedo, aprendam que essa questão do racismo, do preconceito racial é uma construção, é uma construção cultural que não é uma coisa natural, portanto. Se é uma coisa construída, é uma coisa que pode ser combatida e que pode ser uma situação transformada. Então, é nesse sentido de quebrar esse paradigma, de quebrar esse racismo que acontece na sociedade brasileira de variadas formas. Então, as mais variadas maneiras de se trabalhar, seja através de projetos, seja através de ações afirmativas, visam promover a valorização da própria identidade negra, fazendo com que as crianças sintam orgulho, sintam orgulho de sua identidade cultural, sintam orgulho de seu passado, sintam orgulho dos próprios brasileiros que são negros. Eu trago aqui na nossa lousa para nos abrilhantar a nossa aula, para ficar mais expressiva a nossa aula. Eu trago aqui Milton Santos, olha o grande Milton Santos aqui, pessoal, importante geógrafo, baiano, escreveu obras muito importantes, obras sobre a globalização, não é mesmo, Milton Santos? Por uma nova globalização. E aqui do lado dele, uma das principais atrizes brasileiras, atrizes negras brasileiras do século XX, Ruth de Souza, que atuou em vários filmes e em várias novelas do Brasil. Grande Ruth de Souza, também uma importante bandeira de luta por uma maior inclusão social dos negros, por uma luta contra toda e qualquer prática de preconceito racial. Então é nesse sentido que a lei foi implementada, justamente para bater na seguinte tecla, da valorização dos agentes de todas as etnias. Então presta bem atenção, a lei 10.639 não foi implantada, evidentemente, apenas para contemplar a etnia negra. Nada disso, pessoal. Nós sabemos que o Brasil é um país, por si só, caracterizado por uma grande pluralidade cultural. Você sabe muito bem, já estudou sobre isso, aprendeu na escola, que a própria sociedade brasileira, a identidade cultural do nosso país foi formada pela colaboração das chamadas três etnias ou três raças, como falava lá o Gilberto Freire. A contribuição do elemento branco, o colonizador e depois os imigrantes, a colonização do elemento indígena, o primeiro habitante do Brasil e também a colaboração do elemento africano e afro-brasileiro, que para cá foram conduzidos na condição de escravos e depois continuaram aqui no Brasil e vão contribuir, essas três etnias, vão contribuir efetivamente para a formação da sociedade brasileira e, principalmente, senhoras e senhores, para a formação cultural do nosso país. Então, esta valorização da identidade negra no Brasil, essa luta contra o racismo em nosso país, tem por objetivo primordial promover a derrubada do mito da democracia racial. Com certeza, você já ouviu esse termo em algum momento de sua vida acadêmica. Democracia racial, foi trabalhado esse termo na obra Casa Grande e Sem Zala, de Gilberto Freire, que foi publicada pela primeira vez em 1933. Lá ele fala sobre o processo de formação, formação social do Brasil no processo de colonização e ele vai trazer à tona esse termo, esse conceito de democracia racial. Hoje sabemos que não foi bem assim que a coisa aconteceu. Afinal de contas, nós tivemos no Brasil práticas escravistas que caracterizaram a nossa sociedade, a nossa política, a nossa economia ao longo de nosso processo de formação histórica. Então, esse termo é, atualmente, bastante criticado. Então, a valorização da identidade negra, as ações afirmativas no sentido de promover uma real integração do negro na sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, de combate ao racismo em nosso país, tem por objetivo primordial derrubar de vez esse mito, esse mito da suposta democracia racial, que teria caracterizado nossas relações ao longo de nosso processo de colonização. Então, nesse sentido, nós temos vários aspectos que podemos utilizar como formas de valorização na preservação da cultura afro-brasileira. E os negros tiveram uma importante resistência cultural. De que maneira que se deu essa resistência cultural afro-brasileira? Professor Edenilson, explica aí. De que maneira que nós tivemos essa resistência cultural afro-brasileira? Na preservação da língua, língua africana, através de ritmos musicais que atravessaram o oceano, que vieram com os africanos escravizados para o Brasil, as diversas manifestações religiosas que foram trazidas da África. Essa é uma forma de resistência, de manutenção da própria identidade. E isso vai se refletir na formação da sociedade e da cultura do nosso país. E temos também as manifestações típicas, manifestações típicas da cultura afro-brasileira. Há exemplo do samba, olha só uma contribuição importante do negro na cultura brasileira. O samba, a capoeira, o batuque, o coco, está até aqui, olha só quem que aparece. Olha só quem apareceu para ilustrar a nossa aula. Este é Jackson do Pandeiro, grande Jackson do Pandeiro. Olha só outro importante nome da música brasileira que também está por aqui, deu o ar da graça. Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E olha só também quem está por aqui. Este é o grande Pixinguinha, outro importantíssimo compositor brasileiro. Só por aí você já vê as várias manifestações culturais das origens africanas que nós temos aqui, que correm no nosso sangue, que está no nosso DNA cultural. Linguagem, são várias palavras de origem africana que hoje nós utilizamos, que estão inseridas na língua portuguesa. Já estão consolidadas no nosso próprio vocabulário da língua portuguesa. Então, na linguagem, nas festas, várias festas, festa do Congo, Congada, Maracatu, várias manifestações, vários ritmos musicais, várias festividades têm origem africana ou influência africana. Várias danças também, pessoal, várias manifestações. E a religiosidade nós não podemos esquecer das religiões de matriz africana, pessoal. A Umbanda, o Candomblé, são importantes manifestações que marcam aí essa resistência cultural, mostrando então que a própria formação da cultura brasileira deve muito à influência, à contribuição africana. Perfeito? Muito bem. E agora vamos falar um pouquinho sobre intelectualidade e ciência. Olha só, moçada, pessoal, nós temos uma grande contribuição em vários campos. Os negros atuaram efetivamente e contribuíram de maneira significativa para a cultura e para a ciência brasileira. Por exemplo, nós temos aqui o nosso bom e velho Aleijadinho, escultor lá de Minas Gerais do século XVIII, o Aleijadinho Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, grande escultor da região de Minas Gerais, com Goiás do Campo, por exemplo. Tem lá os Profetas em Pedra Sabão. O grande Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Olha só, ele era mulato, não é? Filho de pai português e mãe negra. Olha só, o Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores, se não o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Tem raízes africanas. Políticos importantes, olha só, José do Patrocínio, político abolicionista do Império também, olha só. Tem lá as raízes africanas. Podemos citar também o já mencionado anteriormente Pixinguinha, Pixinguinha, importante músico brasileiro do século XX. Olha o Cartola aqui, pessoal, Cartola, compositor brasileiro, olha ele aqui, olha o Cartola aí. Também outro grande representante negro para a cultura brasileira. Carolina Maria de Jesus, escritora, que já apareceu também aqui na nossa apresentação. Podemos mencionar ainda os irmãos Antônio e André Rebouças, importantes engenheiros brasileiros do período do Império. Além do, também mencionado anteriormente, Milton Santos, importante geógrafo brasileiro. Para vocês terem uma ideia aí, para vocês perceberem, a infinidade de nomes importantes, de personalidades políticas, de nomes importantes da cultura brasileira que são negros. Só por aí você já consegue perceber a importância que teve a população negra no próprio processo de formação, de constituição de nossa cultura brasileira. Muito bem, agora vamos começar a falar sobre os povos indígenas do Brasil. Afinal de contas, essa nossa aula fala sobre as contribuições dos negros e dos índios para a formação do Brasil. Então a gente já falou sobre algumas das contribuições negras para o Brasil. Agora a gente vai falar também dos índios, dos povos indígenas e sua contribuição na constituição histórica, social e cultural de nosso país. Os povos indígenas apresentam diferentes grupos étnicos e, evidentemente, eles têm uma cultura diferenciada. Portanto, pessoal, é errôneo essa ideia de considerar que os índios são um grupo homogêneo. Não são, definitivamente não são. São diversas nações indígenas, são povos que apresentam cultura diferente, muitas vezes apresentam linguagens diferentes. A própria identidade cultural singular, portanto, são culturas diferenciadas. Estima-se que, quando da descoberta do Brasil, no ano 1500, a suposta descoberta do Brasil, pessoal, na verdade o que aconteceu foi uma invenção do Brasil. Eu diria até uma invenção e uma conquista do território brasileiro e de seus habitantes. Quem eram os habitantes do Brasil em 1500? Exatamente, os habitantes do Brasil lá em 1500 eram as populações indígenas. E calcula-se que, na época, existissem aproximadamente 6 milhões de africanos. Atualmente, a população indígena está na casa dos 300 mil habitantes. Portanto, se percebe que aconteceu, ao longo de nosso processo de formação histórica, um grande decréscimo populacional. E o que é que causou esse decréscimo populacional? Vários fatores. A expropriação das terras indígenas, a dizimação, o chamado genocídio desses povos indígenas, a própria escravidão dos povos indígenas, as doenças que foram trazidas pelo colonizador, dentre elas, a temível varíola. A varíola foi uma doença trazida da Europa pelos colonizadores que acabaram infectando populações indígenas e causando um grave decréscimo populacional, fazendo com que, nesses últimos 500 anos, tivéssemos um decréscimo populacional extremamente acentuado da população indígena no Brasil. De acordo com o censo do IBGE, aproximadamente 800 mil brasileiros se autodeclaram indígenas. E os indígenas apresentam em sua religiosidade, religiosidade, a crença em espíritos de antepassados e forças da natureza. Isso na religião ancestral dos povos indígenas brasileiros. Em relação ao contato com os colonizadores, pessoal, precisamos assinalar que, a princípio, o que aconteceu? No contato inicial, nós tivemos o chamado choque cultural. Como assim, professor? São dois mundos diferentes que se encontraram a partir da chegada dos portugueses ao Brasil. Então, nesse contexto, teremos um choque cultural. São dois mundos diferentes. Dois mundos que se encontram. O mundo europeu e o mundo americano, ou seja, o mundo indígena. Vamos lembrar que todos esses termos, índio, América, são todas construções. O europeu que vai batizar os primeiros habitantes aqui do Novo Mundo vão ser chamados de indígenas, de índios, porque, evidentemente, quando os europeus chegaram aqui na América, eles julgavam ter chegado às Índias. O Cristóvão Colombo, que chegou à América em 1492, ele jurou de pé junto que tinha chegado à Índia. Então, ele vai chamar os habitantes do continente americano, do que seria adoravante chamado de Novo Mundo, e posteriormente chamado de América, numa referência ao navegador italiano Américo Vespúcio, esse continente passa a se chamar América. Então, esse termo índio, vou até colocar aqui, pessoal, esse termo índios é um termo criado pelo europeu. O europeu que vai se basear no conceito do etnocentrismo. Etnocentrismo. Vamos escrever aqui na lousa. Etnocentrismo. Ou seja, o europeu se colocava como centro do mundo. Então, o europeu vai se autodeclarar como o civilizado. O europeu, então, seria o representante da civilização. Enquanto que os indígenas, os povos indígenas, dentro dessa ótica calcada num preconceito por parte dos europeus, que vão ver os indígenas como inferiores, eles vão dizer que os índios eram os bárbaros, eram os selvagens ainda, que viviam em um estágio de desenvolvimento cultural inferior. Isso dentro da ótica, vamos lembrar, da ótica eurocêntrica. Tudo bem? Então, o europeu se colocando como centro do mundo, então, como é que ele vai olhar para a periferia? Ele vai olhar para a periferia com ar de desprezo. Vai colocar os indígenas como inferiores. Essa é a visão que nós temos no início do processo de exploração econômica da América. E quais serão as grandes consequências desse processo? Entre as principais consequências desse processo, teremos a exploração dos povos indígenas que foram expropriados de suas terras, foram expulsos de suas terras, onde foram explorados, por exemplo, as riquezas minerais, onde foram também cultivados produtos, gêneros agrícolas de exportação, como a cana-de-açúcar, por exemplo. Algumas vezes, os indígenas estiveram sujeitos à escravidão, existia um mecanismo jurídico chamado guerra justa, que dava o direito dos colonizadores guerrearem e escravizarem os povos indígenas que representassem uma ameaça ao avanço da colonização. E tivemos, portanto, o genocídio. Ou seja, um contingente expressivo de indígenas foi dizimado pela ação violenta da própria colonização portuguesa em nosso país. Então, olha só, os indígenas perderam suas terras e perderam também parte de sua identidade cultural, porque muitas vezes eles estiveram sujeitos à chamada catequese. A catequização... Quem é que promoveu a catequização dos povos indígenas aqui no Brasil? Foram os padres da Companhia de Jesus, os padres jesuítas. Os padres jesuítas vieram para a América com a tarefa de promover a evangelização dos povos indígenas. Ou seja, eles vieram com a missão específica de promoverem a conversão dos indígenas à religião cristã. Então, isso acaba contribuindo para a perda de parte da identidade cultural indígena. É claro, pessoal, que existiram várias formas de resistência. É evidente que nem sempre os índios aceitavam pacificamente a catequese ou aceitavam pacificamente a exploração, a escravidão ou a perda de suas terras. Por muitas vezes, os índios acabaram promovendo ações de resistência. Vários conflitos, inclusive muitos conflitos armados, aconteceram ao longo da história do Brasil e, podemos dizer, acontecem conflitos com as populações indígenas até os dias atuais. Ao longo da história do Brasil, pessoal, nós tivemos várias representações dos povos indígenas. Por exemplo, durante o século XIX, quando vigorou no Brasil o Romantismo, nós tivemos uma representação construída do indígena. Como é que era essa representação? Era uma idealização, idealização do indígena brasileiro. Aproveitando-se aí o mito, mito do Bom Selvagem de Rousseau. Vamos dar um exemplo para tornar mais claro e evidente o que estamos falando? Bom, vamos lá.